A Lista de Schindler Prólogo Outono de 1943 Em pleno outono na Polônia, um rapaz alto, envergando um elegante sobretudo por cima de um dinner jacket, em cuja lapela trazia uma vistosa kinkreuz, swastika, de ouro e esmalte preto, emergiu de um luxuoso edifício de apartamentos na rua Estraseusquiego, nas circunvizinhanças do antigo centro de Cracóvia. O seu chofer o esperava com a respiração condensada pelo frio junto à porta aberta de uma imensa limusine Adler, que reluzia apesar da escuridão da rua. Cuidado com a calçada e Schindler, a divertiu o chofer. Está mais gélida do que um coração de viúva. Ao observar essa pequena cena de inverno, estamos em terreno seguro. O rapaz alto iria usar até o fim de seus dias jaquetões. Iria, sendo praticamente um engenheiro, ser sempre agraciado com veículos lustrosos e embora alemão e, neste ponto da história, alemão de alguma influência, ser, enquanto vivesse, o tipo de homem a quem um chofer polonês podia dirigir uma discreta piada em tom de camaradagem. Mas não será possível apreender toda a história com a simples descrição desses pormenores característicos. Pois se trata da história do triunfo pragmático do bem sobre o mal, o triunfo em termos rigorosamente mensuráveis, estatísticos e nada sutis. Quando se considera o outro lado da fera, quando se relata o previsível sucesso que o mal geralmente alcança, é fácil ser perspicaz e deturpar, a fim de evitar um anticlímax. É fácil mostrar a inevitabilidade com que o mal adquire o que se poderia chamar de propriedade da história, ainda que o bem possa terminar com os poucos e imponderáveis triunfos, tais como dignidade e autoconhecimento. A fatal malícia humana é a matéria-prima dos narradores, o pecado original, o fluido materno dos historiadores. Mas é um empreendimento arriscado escrever sobre a virtude. Com efeito, virtude é uma palavra tão perigosa que temos de nos apressar em explicar. Eroskar Schindler, arriscando seus elusentes sapatos na gélida calçada daquele velho e elegante bairro de Cracóvia, não era um rapaz virtuoso no sentido convencional. Nessa cidade, ele instalara sua amante alemã numa casa e mantinha um prolongado caso com sua secretária polonesa. Sua mulher, Emily, preferia passar a maior parte do tempo no lar em Morávia, ainda que de vez em quando fosse visitar o marido na Polônia. É preciso que se diga isso em favor de Oskar. Com todas as suas mulheres ele se mostrava um amante polido e generoso. Mas na interpretação usual de virtude, essas qualidades não servem como desculpa. Além disso, era dado a bebidas. Às vezes bebia por simples prazer, outras vezes com companheiros burocratas, membros da SS para obter informações mais concretas. Era capaz, como poucos, de se manter alerta enquanto bebia, de não perder a cabeça. Também isso, segundo uma rígida interpretação de moralidade. Nunca foi desculpa para farras. E ainda que o mérito de Ert Schindler esteja bem documentado, é um traço da sua ambiguidade o fato de que ele trabalhava dentro ou, pelo menos, na periferia de um esquema corrupto e selvagem, que enchia a Europa de campos de variada e dura desumanidade e criava uma submersa e muda nação de prisioneiros. Portanto, talvez seja melhor começarmos experimentalmente com um caso ilustrativo da estranha virtude de Ert Schindler e dos locais e pessoas que o levaram a agir naquele sentido. No final da rua Strzeuskiego, o carro passou sob a negra massa do Castelo Wavel, de onde o advogado Hans Frank, o bem-amado do Partido Nacional Socialista, governava a Polônia. Luz alguma brilhava no Palácio do Gigante Mal. Nem Ert Schindler nem o seu chofer lançaram sequer um olhar aos baluartes quando o carro rumou na direção do rio. Na ponte Podgorze, os guardas postados acima do vístula congelado para impedir a passagem de guerrilheiros e infratores do toque de recolher entre Podgorze e Cracóvia, estavam habituados ao veículo, ao rosto de Ert Schindler, ao passierchen apresentado pelo chofer. Ert Schindler atravessava frequentemente aquela barreira, indo da sua fábrica, onde mantinha também um apartamento para o centro da cidade. Ou então do seu apartamento na rua Estrazeuskiego para sua usina no subúrbio de Zablosi. Estavam também habituados a vê-lo à noite, em trajes formais ou semiformais, a caminho de algum jantar, festa ou encontro amoroso. Talvez como era o caso nessa noite, rumando uns 10 quilômetros para fora da cidade, onde se situava o campo de trabalhos forçados de Plasovia para jantar com o SS Amptsturamon Güeg, um libertino altamente colocado. Ert Schindler gozava a fama de ser generoso com presentes de bebidas no Natal, portanto seu carro tinha permissão para entrar sem formalidades no subúrbio de Podgorze. É verdade que nessa fase de sua história, apesar de uma preferência por boa comida e bons vinhos, Ert Schindler encarava o jantar com o comandante Güeg com mais desagrado do que satisfação. Com efeito nunca houver ocasião em que se sentar e beber em companhia de Amon não lhe fosse uma perspectiva repelente. Entretanto, havia na repulsa de Ert Schindler algo de pecante, um antigo, excitante senso de abominação, algo como a sensação que causa, numa pintura medieval, a vista dos justos lado a lado com os malditos. Uma emoção que, por assim dizer, mais o aguilhoava do que a covardava. No interior forrado de couro preto do Adler, que corria ao lado dos trilhos do bonde, no local onde até recentemente fora o gueto judaico, Ert Schindler, como sempre, fumava um cigarro atrás do outro. Mas a sua maneira de fumar era calma. Jamais se via tensão nas suas mãos, sua atitude era elegante, seus modos sugeriam que ele sabia de onde viriam o próximo cigarro e a próxima garrafa de conhaque. Somente ele poderia nos dizer se tinha de se fortalecer com os goles de seu frasco de bolso, ao passar pela silenciosa e sombria aldeia de Prococin, onde se via, parada junto ao leito da estrada para a vol, uma fileira de vagões de gado, que poderiam estar transportando soldados de infantaria ou prisioneiros, ou até mesmo, embora fosse pouco provável, gado. Já no subúrbio, talvez a uns 10 quilômetros do centro da cidade, o Adler dobrou à direita e entrou numa rua chamada, por ironia, jerosolinsca. Nessa noite de marcantes contornos congelados, Erschindler notou à primeira vista, abaixo da colina, uma sinagoga em ruínas, e depois as formas nuas do que naqueles dias equivalia à cidade de Jerusalém, o campo de trabalhos forçados de Plazóvia, a cidade de casernas de 20 mil judeus inquietos. Os SS ucranianos e Waffen cumprimentaram cortesmente Erschindler, pois ele era tão conhecido ali como na ponte Podgorze. Quando se achou no mesmo nível que o prédio da administração, o Adler avançou por um caminho margeado por sepulturas judaicas. Até dois anos atrás, o acampamento foi um cemitério judaico. O comandante Goethe, que se dizia poeta, usará na construção daquele campo todas as metáforas que lhe ocorreram. Essa metáfora de tumbas arrebentadas percorria a extensão do campo, dividindo-o em dois, mas não se estendia a leste para a vila, ocupada pelo próprio comandante Goethe. À direita, depois da caserna dos guardas, erguia-se uma antiga construção mortuária dos judeus. Parecia proclamar que ali toda a morte era natural, causada pelo desgaste, que todos os mortos estavam devidamente enterrados. Na realidade, o local era agora usado como a estrebaria do comandante. Embora estivesse habituado ao cenário, é possível que este ainda provocasse em Erschindler a reação de uma ligeira tosse irônica. Admissivelmente, se alguém fosse reagir a cada aspecto irônico da nova Europa, essa reação passaria a fazer parte de sua bagagem. Mas Erschindler possuía uma imensa capacidade de carregar consigo tal bagagem. Nessa noite, um prisioneiro chamado Poudeck Pfeferber encaminhava-se também para a residência do comandante. Lisiek, a ordenança de 19 anos, fora a caserna de Pfeferber munido de passes assinados por um oficial graduado da SS. O problema do rapaz era o fato de que a banheira do comandante estava com um anel encardido em seu interior, e Lisiek tinha medo de ser espancado, quando o comandante Gweg fosse tomar o seu banho matinal. Pfeferber, que fora professor no curso secundário de Lisiek em Podgorze, trabalhava na garagem do campo e tinha acesso a solventes. Assim, acompanhado por Lisiek, ele foi até a garagem e apanhou um esfregão e uma lata de detergente. Aproximar-se da residência do comandante era sempre uma aventura duvidosa, mas significava a chance de receber comida de Elen Irsch, a maltratada empregada judia de Gweg, moça generosa que também fora discípula de Pfeferber. Quando Adler de Erschindler se encontrava ainda a 100 metros da vila, os cães começaram a latir, o dinamarquês, o fila e todos os animais mantidos em canis atrás da casa. A construção era de forma quadrada com um sótão. As janelas do sobrado davam para uma varanda. Contornando todas as paredes havia um terraço com balaustrada. Amon Goethe gostava de sentar-se ao ar livre no verão. Desde que chegará a Plasovia aumentara de peso. No próximo verão seria um rotundo adorador do sol. Mas naquela versão particular de Jerusalém, ele estaria a salvo de pilhérias. Um terchar furrer SS, sargento, exibindo luvas brancas, estava nessa noite postado junto à porta da entrada. Bateu continência e introduziu Erschindler na casa. No saguão, Ivan a ordenança ucraniana apanhou sobretudo e o chapéu coco de Erschindler. Ersch apalpou o bolso de cima do paletó para se certificar de que estava com o presente para o seu anfitrião, uma cigarreira folheada a ouro adquirida no mercado negro. Amon estava tão bem de finanças, especialmente negociando com joias confiscadas, que se ofenderia se recebesse algo menos que um folheado a ouro. Ao pé das portas duplas que abriam para a sala de jantar, os irmãos Rosner estavam extraindo melodias, Henri de um violino, Léo de um acordeão. Por ordem de Guede, eles tinham posto de lado as roupas esfarrapadas, que usavam durante o dia na oficina de pintura do campo, e envergados trajes de noite, mantidos em sua caserna para eventos como aquele. Oscar Schindler sabia que, embora o comandante admirasse a música dos Rosner, estes nunca se sentiam tranquilos quando tocavam na vila. Já conheciam bem Amon. Sabiam que ele era imprevisível e dado a execuções estêmpore. Assim, tocavam com cautela no receio de que sua música, de repente, inexplicavelmente se tornasse ofensiva. A mesa de Guede Guede essa noite iriam sentar-se sete homens. Além do próprio Schindler e do anfitrião, os convidados incluíam Julian Scherner, chefe da SS para a região de Cracóvia, e Rolf Xurda, chefe da divisão em Cracóvia da SD, o serviço de segurança do falecido Eidrich. Scherner era um oberfurrer, um posto entre coronel e general de brigada, para o qual não existe equivalente no exército, Xurda, um obersturbanfunfur, equivalente a tenente coronel. Guede era um oberfurrer, ou seja, capitão. Scherner e Xurda eram os convidados de mais alta categoria, pois aquele campo estava sob a sua autoridade. Eram ambos alguns anos mais velhos do que o comandante Guede, e o chefe de polícia SS Scherner parecia positivamente um homem já maduro, com seus óculos, cabeça calva e leve obesidade. Ainda assim, em virtude dos hábitos extravagantes do seu protegido, a diferença de idade entre ele e Amon não parecia ser significativa. O mais velho do grupo era Irfrans Bosch, um veterano da Primeira Guerra, gerente de várias oficinas, legais e ilegais, dentro de Plasovia. Era também conselheiro econômico de Julian Scherner e tinha interesses comerciais na cidade. Oscar sentia desprezo por Bosch e pelos dois chefes de polícia Scherner e Xurda. Contudo, a cooperação deles era essencial à existência de sua peculiar fábrica em Zablossi, e assim constantemente mandava-lhes presentes. Os únicos convidados por quem ele sentia alguma simpatia eram Július Madrits, proprietário da fábrica de uniformes Madrits, dentro do campo de Plasovia, e Raimundtiti, seu gerente. Madrits era cerca de um ano mais moço do que Oscar e o comandante Guede. Homem empreendedor, porém humano, se lhe pedissem para justificar a existência de sua rendosa fábrica dentro do campo, argumentaria que mantinha quase 4 mil prisioneiros empregados e, portanto, a salvo das usinas de matança. Raimundtiti, de quarenta e poucos anos, retraído e de físico franzino, que provavelmente deixaria cedo a reunião, contrabandeava para dentro do campo caminhões de alimentos para os seus prisioneiros, empreendimento que poderia custar-lhe uma permanência fatal na prisão de Montelupich, a cadeia da SS ou então Auschwitz, e tinha o mesmo ponto de vista de seu patrão. Tal era o grupo de convidados para o jantar na vila do comandante Amon Goeghe. As quatro convidadas, muito bem penteadas e usando roupas caras, eram mais jovens do que qualquer dos homens, e todas prostitutas de alta categoria. Alemãs e polonesas, de Cracóvia. Algumas delas compareciam regularmente àqueles jantares. O seu número permitia certa opção de escolha para os dois oficiais superiores. Majola, a amante alemã de Guede, em geral ficava em seu apartamento na cidade durante aqueles festejos de Amon. Considerava tais jantares como orgias masculinas e, portanto, ofensivas à sua sensibilidade. Não havia dúvida de que, à maneira deles, os chefes de polícia e o comandante gostavam de Oscar. Achavam, contudo, haver algo de estranho nele. Talvez estivessem dispostos a considerar essa impressão como motivada pela origem de Oscar, um alemão da região sudeste, entre a Boênia e a Silésia, a mesma diferença de Arkansas para Manhattan ou de Liverpool para Cambridge. Havia dúvidas a respeito de sua mentalidade, embora ele fosse bom pagador, sempre pronto a fornecer mercadorias escassas, soubesse beber sem se embriagar e tivesse às vezes um senso de humor um tanto ousado. Era a espécie de homem para quem? Se sorria e cumprimentava do outro lado da sala, mas não era necessário tratá-lo efusivamente. É bem provável que os membros da SS tivessem se dado conta da chegada de Schindler ao notar um frisson entre as quatro moças. Moças. Os que conheceram Oscar naquela época falam do charme magnético que ele exercia especialmente sobre as mulheres, com as quais seus sucessos eram escandalosamente constantes. Os dois chefes de polícia, Xurda e Scherner, voltaram-se para Schindler, talvez procurando um meio de atrair também a atenção das moças. Goethe adiantou-se para estender-lhe a mão. Era tão alto quanto Schindler e sua obesidade, anormal para um homem de trinta e poucos anos, era ainda mais acentuada pela altura e físico atlético. O rosto não tinha marcas especiais, a não ser pelos olhos avinhados. O fato era que o comandante costumava ingerir uma quantidade imoderada do conhaque local. Contudo, os sinais de excesso de bebida não eram tão marcantes nele como em Erboste, o gênio da economia da SS em Plasovia. O nariz de Erboste era de um vermelho arrocheado. O oxigênio que deveria correr-lhe nas veias do rosto havia muito passar a alimentar a intensa chama azul de todo aquele álcool. Cumprimentando-o, Schindler teve a certeza de que nessa noite, como de costume, Bosch iria fazer-lhe um pedido de mercadorias. — Que seja bem-vindo nosso industrial! exclamou Goethe, e então apresentou formalmente as moças. No decorrer da cena, os irmãos Rosner tocaram melodias de Strauss, os olhos de Henry fixando através das cordas de seu violino, o canto mais vazio da sala e Leo sorrindo de olhos baixos para as teclas de seu acordeão. Enquanto beijava a mão das moças, Erschindler sentiu certa piedade delas, pois sabia que mais tarde, quando começassem as brincadeiras de palmadinhas e cócegas, as palmadas podiam deixar vergões e as cócegas arranharem a pele. Mas por enquanto, o Alpstunfureira Mongueg, um sádico quando embriagado, portava-se como um exemplar cavaleiro vienense. As conversas antes do jantar foram banais. Falou-se na guerra, enquanto o chefe da segurança Xurda se empenhava em garantir a uma alemãzinha alta que a Crimeia estava totalmente dominada. O chefe da SS Scherner contava a outra moça que um jovem, que ele conhecer em Hamburgo, bom sujeito, Oberchar Führer na SS, tinha perdido as duas pernas na explosão de uma bomba lançada pelos guerrilheiros dentro de um restaurante em Xestoshova. Schindler conversou sobre assuntos industriais com Madrid e seu gerente Tite. Havia entre os três empresários uma amizade genuína. Er Schindler sabia que o franzino Tite adquiria ilegalmente no mercado negro grandes quantidades de pão, que destinava aos prisioneiros da fábrica de uniformes Madrid. Tal gesto era de mera humanidade, pois na opinião de Schindler os lucros na Polônia eram bastante altos para satisfazer o mais inveterado capitalista e justificar gastos ilegais na aquisição de um pouco mais de pão. No caso de Schindler, os contratos com a Rustum se inspectiam, a Inspetoria de Armamentos, organismo que propunha lances e concedia contratos para a manufatura de todos os artigos necessários ao exército alemão, tinham sido tão numerosos que ele ultrapassara seu desejo de ser bem, sucedido aos olhos do pai. Infelizmente, Madrids, Tite e ele próprio eram únicos que compravam regularmente pão no mercado negro. Pouco antes de Goethe avisar que o jantar estava servido, Erbosch aproximou-se de Schindler, tomou-o pelo cotovelo, como ele previra, e o conduziu para junto à porta, onde se achavam os músicos, como se esperasse que as impecáveis melodias dos Rosner abafassem a conversa. — Os negócios vão bem, pelo que vejo, disse Bost. — Schindler sorriu para o SS. — Ah, então está dando para perceber, Erbosch? — É claro, replicou Bost. Era evidente que Bost andara consultando os boletins oficiais da junta de armamentos, onde eram mencionados os contratos concedidos à fábrica de Schindler. — Eu estava pensando, disse Bost, inclinando a cabeça, que em vista do seu atual surto de prosperidade, graças, afinal de contas, aos nossos muitos êxitos nas frentes de combate, eu estava pensando se o senhor não gostaria de fazer um gesto generoso. — Nada de maior. — Apenas um gesto. — É claro, respondeu Schindler. — Sentia a náusea de estar sendo usado, e ao mesmo tempo, uma sensação próxima do regozijo. O departamento do chefe de polícia Scherner por duas vezes usará a sua influência para tirar Oscar Schindler da prisão. Os auxiliares do chefe iriam sentir-se ainda mais na obrigação de repetir a providência. — A minha tia em Bremen, pobrezinha, teve a sua casa bombardeada, explicou Bost. — Tudo foi arrasado. — A cama nupcial. — Os aparadores. — Todas as louças e panelas. — Pensei que talvez pudesse lhe arranjar uns utensílios de cozinha. — E talvez uma ou duas terrinas, aquelas sopeiras grandes fabricadas na sua DEF. — Deutsche Maiuwarenfabrik, fábrica alemã de utensílios esmaltados, era o nome do próspero negócio de Schindler. DEF era a sigla usada pelos alemães, mas poloneses e judeus abreviavam o nome da fábrica para Emalia. — Acho que posso dar um jeito, concordou Herr Schindler. — Quer que a mercadoria seja consignada diretamente para sua tia, ou para o senhor? — Para mim, Oscar respondeu Bost, sem sequer um sorriso. — Quero mandar-lhe junto um cartão. — É claro. — Então está combinado. — Digamos meia grosa de tudo. Pratos de sopa e de servir, cafeteiras. E uma meia dúzia daquelas terrinas. Inclinando a cabeça para trás, Herr Schindler riu abertamente e embora com certo enfado. Mas quando falava, o seu tom era afável. E realmente isso fazia parte da sua natureza. Sempre estava disposto a presentear. Mas o fato era que os parentes de Bost pareciam ter uma grande tendência para serem bombardeados. — Sua tia dirige um orfanato? Perguntou Oscar. Bost tornou afitá-lo nos olhos. Não havia nada de furtivo naquele bêbado. Ela é uma mulher idosa e sem recursos. Poderá negociar os artigos que sobrarem. Direi à minha secretária que providencie a remessa. — Aquela garota polonesa? A bonita? — Sim, a bonita, concordou Schindler. Bost tentou soltar um assobio, mas os nervos de seus lábios haviam afrouxado com o excesso de conhaque, e apenas conseguiram emitir um estranho sopro. — Sua mulher, disse ele de homem para homem, deve ser uma santa. — Sim, uma santa, admitiu Herr Schindler secamente. Não se importava de fornecer mercadorias a Bost, mas lhe desagradava ouvi-lo falar sobre sua mulher. — Diga-me, disse Bost, como consegue que sua mulher não interfira? — Ela deve saber. E, no entanto, você parece capaz de controlá-la muito bem. A afabilidade desapareceu do semblante de Schindler. O seu desagrado era óbvio. Contudo, o tom rosnado de irritação não diferiu muito de sua voz normal. — Nunca discuto assuntos particulares, declarou. — Oh, perdoe-me, desculpou-se apressadamente Bost. Não tive a intenção. E continuou pedindo desculpas incoerentes. Herr Schindler não prezava Herr Bost o suficiente para lhe explicar que, naquela altura de sua vida, não se tratava de controlar ninguém, que o desastre matrimonial do casal era antes de tudo decorrente do temperamento assético de Frau Emily Schindler e do temperamento hedonista de Herr Oskar Schindler. Haviam se casado de livre e espontânea vontade, apesar de essa união ter sido desaconselhada. Mas a irritação de Oscar contra Bost era mais profunda do que ele próprio estava disposto a admitir. Emily era muito semelhante à Frau Luisa Schindler, a falecida mãe de Oscar. Herr Schindler pai abandonara Luisa em 1935. Assim, Oscar tinha a sensação visceral de que, ao falar com descaso do casamento Emily Oscar, Bost estava também aviltando o casamento dos pais. Bost continuava desdobrando sem desculpas. Bost, que tinha a mão enfiada na gaveta de todas as máquinas registradoras de Cracóvia, estava agora soando frio de medo de perder a sua meia grosa de utensílios de cozinha. Os convidados sentaram-se à mesa. Uma sopa de cebolas foi servida por uma criada. Enquanto todos comiam e conversavam, os irmãos Rosner continuavam a tocar, aproximando-se mais da mesa, mas não tão perto que pudessem atrapalhar os movimentos da criada ou de Ivan e Petróleo, as duas ordenanças ucranianas de Goethe. Schindler, sentado entre a moça alta, de quem Scherner se apropriara, e uma polonesa de rosto meigo e físico delicado que falava alemão. Reparou que as duas olhavam para a criada. Esta usava o tradicional uniforme doméstico, vestido preto e avental branco, mas em seu braço não havia nenhuma estrela judaica, ou risco de tinta amarela nas costas. Entretanto, era judia. O que atrair a atenção das outras moças era o estado de seu rosto. Em seu queixo via-se uma equimose, e seria de se imaginar que Goeghe tivesse vergonha de exibir para os seus convidados uma criada em tais condições. Ambas as moças e Schindler notaram também, além da pisadura no rosto, um alarmante vergão arrocheado, que a gola do vestido nem sempre escondia, na junção do pescoço fino com o ombro. Não somente Amon Goeghe não procurou desviar a atenção geral da pessoa da criada, como virou sua cadeira para ela, ordenando-lhe com um gesto de mão que se aproximasse, exibindo-a para os presentes. Fazia seis semanas que Schindler não vinha àquela casa, mas sabia pelos seus informantes que a relação entre Goeghe e a criada era de uma estranha crueldade. Quando se achava com amigos, ele se referia a ela como assunto de conversa. Só a escondia quando era visitado por oficiais graduados de fora da região de Cracóvia. Senhoras e Cavaleiros, anunciou ele, imitando o tom de um embriagado mestre de cerimônias num cabaré, quero apresentar-lhes Lena. Após cinco meses em minha casa, ela agora está se saindo bem na cozinha e comportando-se adequadamente. Posso ver pelo seu rosto, disse a moça alta, que ela deve ter sofrido uma colisão com a mobília da cozinha. E logo a cadela poderá sofrer outra colisão, retorquiu Goethe com uma risada jovial. Sim, outra colisão, não é mesmo, Lena? Ele não é mole com mulheres, comentou o chefe SS, piscando para sua parceira. A intenção de Scherner talvez não fosse racista, pois ele não se referir a mulheres judias, mas sim às mulheres em geral. Mas sempre que Goethe se lembrava da origem de Lena é que ela era mais severamente punida, quer em público, diante dos convidados, quer mais tarde, depois de todos se terem retirado. Scherner, sendo mais graduado do que Goethe, poderia ordenar ao comandante que parasse de espancar a criada. Mas isso não seria polido para com o seu anfitrião, e poderia vir a perturbar as amistosas reuniões na vila. Scherner vinha ali não como oficial superior, mas como amigo, companheiro de orgias, apreciador de mulheres. Amon era um sujeito esquisito, mas ninguém como ele para organizar festinhas. Em seguida foi servido arenque com molho e mocotó de porco admiravelmente preparados e apresentados por Lena. Com a carne foi servido um pesado vinho tinto húngaro, os irmãos Scherner puseram-se a tocar ardentes xardas, e o ar na sala de jantar esquentou, fazendo com que todos os oficiais despissem as jaquetas. Falou-se de novo em contratos de guerra. Perguntaram a Madrids, o fabricante de fardas. Como ia a sua fábrica em Tarno? Estava conseguindo tantos contratos na inspetoria de armamentos quanto à sua fábrica em Plasovia? Madrids passou a pergunta a Tite, o seu magro e assético gerente. De repente, Guetti pareceu preocupado, como um homem que se lembrou no meio do jantar de algum detalhe urgente de negócio, que deveria ter sido acertado durante o dia. As moças de Cracóvia pareciam entediadas. A jovem polonesa de lábios lustrosos, que não poderia ter mais do que 18 ou 20 anos, pousou a mão na manga de Schindler. Você não é militar? Perguntou ela. Deve lhe assentar muito bem uma farda. Todos se puseram a rir, inclusive Madrids, que em 1940 passará algum tempo fardado, até ser dispensado porque seus talentos de empresário eram mais importantes para o esforço de guerra. Mas Schindler era tão influente que nunca fora ameaçado pela Wehrmacht. — Ouviram isso? Perguntou Oberfurher Scherner aos presentes. — A mocinha está imaginando o nosso industrial como um soldado. O soldado Schindler em Kharkov, comendo sua marmita com um cobertor sobre os ombros. À vista da elegância impecável de Schindler, realmente o quadro era descrepante, e o próprio Schindler pôs-se a rir. — Aconteceu com — disse Bosch, tentando estalar os dedos — aconteceu com — qual era mesmo o nome dele lá em Varsóvia. — Tuebens — informou Guetti, saindo inesperadamente de sua alienação. — Aconteceu com Tuebens. — Quase. — Oh, sim — disse o chefe da SD Xurda. Tuebens escapou por pouco. Tuebens era um industrial de Varsóvia mais importante do que Schindler ou Madrids. N, o apelido de Aire Schindler, foi a Varsóvia e ordenou ao chefe dos armamentos da zona. — Tire aqueles judeus fudidos da fábrica de Tuebens e convoque Tuebens para o exército e mande-o para a frente. Quero dizer a frente de combate. Depois recomendou ao meu colega de Varsóvia que examinasse os livros de Tuebens ao microscópio. Tuebens era muito querido na inspetoria de armamentos, que sempre o favorecera com contratos de fornecimento para o exército, por sua vez, ele retribuía esse privilégio com uma profusão de presentes. Os protestos do pessoal da inspetoria de armamentos tinham conseguido salvar Tuebens, contou solenemente Scherner, e depois voltou-se com uma piscadela para Schindler. — Isso nunca aconteceria em Cracóvia, Oscar. — Nós todos gostamos demais de você. Imediatamente, talvez para demonstrar a afeição calorosa que a mesa inteira dedicava ao industrial Ert Schindler, Goethe pôs-se de pé e entoou sem palavras um trecho da melodia de Madame Butterfly, que os irmãos Scherner estavam executando tão caprichosamente quanto qualquer artesão em qualquer fábrica ameaçada, em qualquer gueto ameaçado. A essa hora, Pefeferber e Lisiek, a ordenança, se achavam no andar acima esfregando o anel de sujeira na banheira de Goethe. Podiam ouvir a música dos Scherner e o ruído das risadas e conversas. A hora do café, a infeliz Lena trouxe a bandeja para os convidados e se retirou às pressas para a cozinha. Madrid City beberam rapidamente o seu café e desculparam-se por terem de se retirar. Schindler preparou-se para fazer o mesmo. A garota polonesa esboçou um gesto de protesto mas aquela casa não tinha atrativos para ele. Na Goethe tudo era permitido, mas para Oscar, que sabia dos extremos do comportamento da SS na Polônia, cada palavra que Alice dizia, cada copo que Alice bebia, era repugnante sem falar em qualquer entretenimento sexual. Mesmo que ele levasse uma das moças para cima, não poderia se esquecer de que Bosch e Scherner e Goethe estavam desfrutando os mesmos prazeres, nas escadas ou num banheiro ou quarto, executando os mesmos movimentos. Schindler, que não era nenhum monge, preferia ser um monge a ter que dormir com uma mulher cheias Goethe. Conversou por cima da cabeça da moça com Scherner, comentando as notícias da guerra, os bandidos poloneses, a probabilidade de um mau inverno, dando a entender a pequena que Scherner era para ele como um irmão, e que nunca roubaria a mulher de um irmão. Mas ao dizer-lhe boa noite, ele lhe beijou a mão. Viu que Goethe, em mangas de camisa, esgueirava-se para fora da sala de jantar, encaminhando-se para as escadas, apoiado a uma das moças, que se sentara ao seu lado durante o jantar. Oscar pediu licença e foi atrás do comandante. Pousou a mão no ombro de Goethe. Os olhos de Goethe esforçaram-se para focalizar Schindler. — Oh, balbuciou ele, já vai, Oscar? — Tenho de voltar para casa, disse Oscar. — Em casa, esperava, o Ingrid, sua amante alemã. — Você é um tremendo garanhão, observou Goethe. — Não da sua classe, replicou Schindler. — Tem razão, sou imbatível. — Nós vamos. Aonde vamos nós? E virou a cabeça para a moça, mas respondeu a sua própria pergunta. — Vamos à cozinha para ver se Lena está limpando tudo direito. — Não, disse a moça, rindo. — Não é isso que vamos fazer. E encaminhou-o para as escadas. Era um gesto de solidariedade da parte dela, a fim de proteger a jovem brutalizada na cozinha. Schindler observou-os, o oficial volumoso, a jovem esguia sustentando-o, subir encambaleando as escadas. Goethe dava a impressão de que a melhor coisa que teria a fazer era dormir até a hora do almoço do dia seguinte. Mas Oscar conhecia a espantosa constituição do comandante e o relógio que funcionava dentro dele. Às três horas da madrugada, Goethe seria bem capaz de decidir levantar-se e escrever uma carta ao seu pai em Viena. Às sete horas da manhã, depois de ter dormido apenas uma hora, ele estaria na varanda de rifo ou empunho, pronto a atirar em qualquer prisioneiro retardatário. Quando a moça e Goethe chegaram ao primeiro patamar, Schindler atravessou o saguão e dirigiu-se para os fundos da casa. Pefeferber e Lisieco ouviram o comandante chegar muito mais cedo do que esperavam, entrando no quarto e falando com a moça que o acompanhava. Em silêncio, eles apanharam o seu equipamento de limpeza, esgueiraram-se pelo quarto e tentaram escapulir por uma porta lateral. Ainda de pé e capaz de vê-los, Goethe recuou à vista do esfregão, suspeitando que os dois homens fossem assassinos. Entretanto, quando Lisieco adiantou-se e começou uma trêmula explicação, o comandante compreendeu que se tratava de meros prisioneiros. — Er, comanda, disse Lisieco, quero informá-lo de que na sua banheira havia um colarinho. — Ah, disse Amon, então você recorreu a um especialista em limpeza? E fez um sinal para o rapaz se aproximar. — Venha, meu querido! Hesitante, Lisieco adiantou-se e levou uma bofetada tão violenta que caiu esparramado no chão. Amon repetiu o convite, como se pudesse ser divertido para a moça ouvi-lo falar em termos carinhosos com os prisioneiros. O jovem Lisieco levantou-se e tornou a aproximar-se do comandante para uma nova bofetada. Quando ele se ergueu pela segunda vez, Pefeferber, um prisioneiro experiente, sabia que podia esperar que qualquer coisa acontecesse, os dois serem levados para o jardim e sumariamente fuzilados por Ivan. Ao invés, o comandante simplesmente esbravejou contra eles e lhes ordenou que saíssem. Os dois prontamente sumiram. Quando Pefeferber soube alguns dias depois que Amon matara Lisieco com um tiro, presumiu que fosse por causa do incidente do banheiro. Na verdade, tinha sido por uma questão totalmente diferente, a ofensa de Lisieco fora trelar um cavalo numa charrete para Boste, sem primeiro pedir permissão ao comandante. Na cozinha da casa, a criada cujo nome verdadeiro era Eleniches, Goethe que chamava Adelena por preguiça, ergueu os olhos e deparou com um dos convidados do jantar. Soltou na mesa o prato com restos de carne que tinha nas mãos e perfilou-se com trêmula rapidez. Er, olhou para o dinner jacket de Schindler e buscou um título para ele. Er, diretor, eu estava apenas pondo de lado os ossos para os cães de Er, comandante. Por favor, disse Schindler, não tem que me dar satisfações, Frauleiniches. E deu a volta na mesa. Não parecia querer agarrá-la mas ela temia as suas intenções. Se bem que Amon se comprazesse em espancá-la, o fato de Elen ser judia a salvara de um franco ataque sexual. Mas havia alemães que não eram tão discriminadores quanto Amon em questões sexuais. Todavia, o tom de voz desse homem não era o mesmo a que ela estava acostumada, nem mesmo áudio oficiais da SS e NC ou que vinham à cozinha queixar-se de Amon. Não me conhece? Perguntou ele, como se fosse um jogador de futebol, astro do cinema ou um virtuose do violino, cuja consciência de sua própria celebridade se ofendia com o fato de alguém não o reconhecer. Sou Schindler. Er, diretor, balbuceou ela curvando a cabeça. É claro que já ouvi falar, e o senhor já esteve antes aqui. Lembro-me. Ele passou o braço pela cintura dela. Podia sentir a tensão do corpo da moça, quando lhe tocou o rosto com os lábios. Não é a espécie de beijo que você está receando-a, murmurou ele. Se quer saber, estou beijando-a por piedade. Ela não pôde conter as lágrimas. Er, diretor, beijou-a agora com força na testa, a maneira de despedir das polonesas em estações de estrada de ferro, um ruidoso beijo típico da Europa Oriental. Ele enviou que também ele tinha lágrimas nos olhos. Este beijo é algo que lhe estou transmitindo de, e como um gesto da mão indicou a turba de honestas criaturas lá fora no escuro, dormindo em cátres amontoados ou escravidos, escondidas nas florestas para quem, ao absorver os espancamentos de Alpsurfo Herguegue, ela de certa forma atuava com para-choque. Schindler soltou-a e tirou de dentro do bolso uma grande barra de chocolate. Em sua substância parecia também algo de antes da guerra. Esconda isso, advertiu ele. Aqui tenho mais comida, respondeu ela como se fosse uma questão de amor próprio informá-lo de que não estava passando fome. E com efeito a comida era a menor de suas preocupações. Ela sabia que não sobreviveria ao trato na casa de Amon, mas não seria por falta de alimentação. Se não quiser comer o chocolate, troque-o por outra coisa. Por que não procura se fortalecer? Ele recuou um passo e examinou-a. E Chuck Stern falou-me a seu respeito. Erschindler murmurou a jovem, baixando a cabeça e chorando discretamente por alguns segundos. Erschindler, ele gosta de me bater diante daquelas mulheres. No meu primeiro dia aqui, espancou-me porque joguei fora os ossos do jantar. Desceu ao porão durante a noite e perguntou-me onde estavam os ossos para os seus cachorros. Foi a minha primeira sova. Eu disse a ele, não sei por que falei, agora eu não abriria mais a boca. Por que está me batendo? E ele respondeu, estou batendo em você porque me perguntou por que estou batendo. Ellen abanou a cabeça e encolheu os ombros, como se estivesse reprovando a si mesma por falar demais. Não queria dizer mais nada, não podia relatar todos os espancamentos de que fora vítima, suas múltiplas experiências com os punhos do alto surforrer. As circunstâncias em que está vivendo são horríveis, Ellen, disse Schindler em tom confidencial, curvando-se para ela. Não importa, respondeu ela. Já aceitei o meu destino. Aceitou? Um dia ele vai me matar com um tiro. Schindler fez que não com a cabeça, e ela julgou que era um encorajamento bem precário para lhe dar esperanças. Subitamente, o traje elegante de Schindler e seu ar saudável pareceram-lhe uma provocação. Pelo amor de Deus, Erdirector, eu vejo as coisas. Na segunda-feira estávamos em cima do telhado, o jovem Lisiek e eu, arrancando o gelo. E vimos o Ercomandan sair pela porta da frente e descer os degraus do pátio, bem abaixo de onde nos achávamos. E ali mesmo, ele puxou o revólver e atirou numa mulher que estava passando. Uma mulher carregando uma trouxa. Ela não parecia mais magra ou mais gorda ou mais rápida ou mais lenta do que qualquer outra pessoa. Não pude entender a razão. O tiro atravessou-lhe a garganta. Apenas uma mulher que passava. Quanto mais se conhece Ercomandan, mais a gente se convence de que o comportamento dele não obedece a regras de espécie alguma. Não posso dizer para mim mesma, se eu seguir essas regras, estarei a salvo. Schindler tomou-lhe a mão e apertou-a com força. Escute, minha cara fraulein Elinichs, apesar de tudo, isso aqui ainda é melhor do que Majanek ou Auschwitz. Se conseguir se manter com saúde. Pensei isso, que não haveria esse problema na cozinha do comandante. Quando me tiraram da cozinha do campo e me destacaram para cá, as outras mulheres ficaram com inveja e respondeu ela com um sorriso. Schindler passou a falar mais alto. Parecia um professor enunciando um princípio de física. Ele não vai matá-la porque você lhe oferece muitos divertimentos, minha cara a Elin. Tantos divertimentos que nem permite que você use a estrela de judia. Não quer que saibam que ele está se divertindo com uma judia. Atirou naquela mulher porque ela não significava nada para ele. Era apenas uma menos de uma série, que nem o ofendia nem o agradava. Está compreendendo? Mas você! Isso não é decente, Elin. Mas é a vida. Alguém mais, Leo John, o adjunto do comandante, lhe disser o mesmo. John era um terstorfulheir SS, equivalente a segundo tenente. Ele não a matará, dissera John, até o final, Lena, porque você representa muito divertimento para ele. Dito por John, o comentário não produzir o mesmo efeito. Erz Schindler estava condenando-a a uma dolorosa sobrevivência. Ele pareceu compreender que a deixará perturbada. Murmurou palavras de encorajamento. Tornaria a procurá-la. Tentaria livrá-la. Livrar? Perguntou ela. Sim. Livrá-la do comandante, explicou ele, levando-a para minha fábrica. Certamente já ouviu falar na minha fábrica. Tenho uma fábrica de artefatos esmaltados. Oh, sim! Respondeu ela como uma criança de cortiço falando na Riviera. A Emalia de Schindler. Já ouvi falar. Mantenha-se com saúde, repetiu ele. Parecia ter certeza, quando falava, de que aquela seria a solução, baseando-se no conhecimento das futuras intenções de Himmler, de Frank. Está bem, concordou ela. Dando-lhe as costas, Ellen se dirigiu para o guarda-louça e o arrastou para a frente, numa demonstração de força que espantou Schindler, tratando-se de uma jovem tão frágil. Removendo um tijolo da parede que ficava atrás do guarda-louça, ela retirou um punhado de dinheiro, slot de ocupação. Tem uma irmã na cozinha do campo, explicou ela. É mais moça do que eu. Quero que o senhor a resgate com este dinheiro, para que ela jamais seja colocada num vagão de gado. Creio que o senhor costuma saber de antemão dessas coisas. Tratarei pessoalmente do caso, falou Schindler, porém com desplicência, não como uma promessa solene. Quanto dinheiro tem você? Quatro mil slotis. Ele apanhou as economias da moça e enfiou-as no bolso. Estariam mais seguras com ele do que num nicho atrás do guarda-louça de Amon Goeg. Assim começa perigosamente a história de Oscar Schindler, envolvido com nazistas góticos, com hedonistas SS, com uma frágil e brutaliza da jovem e com uma figura de certa forma fictícia, tão popular como a da prostituta de coração de ouro, o bom alemão. Por um lado, Oscar tratou de conhecer a verdadeira face do sistema, a face hidrófoba por detrás do véu de decência burocrática. Sabe mais cedo do que a maioria das pessoas ousaria reconhecer o que Sonderbeandum significa, que embora a palavra queira dizer, tratamento especial, significa pirâmides de cadáveres cianóticos em Belzec, Sobibor, Treblinka e no complexo a oeste de Cracóvia, conhecido pelos poloneses como Oswiecim Brizinka, mas que será denominado no Ocidente pelo seu nome alemão, Auschwitz Birkenau. Por outro lado, ele é um comerciante, um homem de negócios por temperamento, e não cospe abertamente no olho do sistema. Já conseguiu reduzir as pirâmides de cadáveres, e embora não saiba o quanto nesse ano ou no próximo elas irão crescer em número e tamanho, ultrapassando o Matterhorn, sabe que o Holocausto virá. Embora não possa prever que mudanças burocráticas irão ocorrer em sua construção, ainda assim presume que sempre haverá espaço e necessidade de mão de obra judaica. Portanto, durante sua visita a ele em Ischis, ele insiste, conserve sua saúde. E lá fora, no sombrio Arbeus Lager, campo de trabalho de Plasovia, judeus vigilantes dizem a si mesmos que regime algum, com a sua maré invasante, pode se dar ao luxo de desperdiçar uma abundante fonte de mão de obra gratuita. São os que não conseguem se aguentar, que cospem sangue, que são acometidos de desenteria que são transportados para Auschwitz. O próprio Erschindler ouviu prisioneiros, na pelplatos do campo de trabalho de Plasovia, respondendo à chamada matinal murmurarem, pelo menos ainda estou com saúde, num tom que na vida normal só os velhos usam. Assim, naquela noite de inverno já se havia iniciado o engajamento prático de Erschindler no salvamento de certas vidas humanas. Ele já estava tremendamente comprometido, já burlar a leis do Reich. O que lhe poderia ter valido numerosas vezes o enforcamento, a decapitação, o confinamento nas frias cabanas de Auschwitz ou Gross Rosen. Mas não sabe ainda o quanto aquilo tudo vai lhe custar. Embora já tenha gasto uma fortuna, não sabe a extensão do custo futuro. Para não forçar de início a credibilidade, a história começa com um ato cotidiano de bondade, um beijo, uma voz branda, uma barra de chocolate. Elen e Ches nunca tornaria a ver os seus quatro mil zotis, não numa forma em que pudessem ser contados e colocados em sua mão. Mas até hoje ela considera uma questão de só menos importância que Oscar fosse tão negligente em prestação de contas. E aí Obrigado.